Bom dia, crianças! Hoje, nós vamos ter nossa aula de português, ok? Vocês irão pegar o livro e abrir lá na página 104. Qual será o nosso assunto de hoje? Será um assunto que nós já vimos, que foi ensinar de pontuação. Vocês lembram? Nós falamos do ponto final, da vírgula, do ponto exclamação, interrogação, certo? Sinal de pontuação e tipo de prato. Para iniciar, nós vamos ler um texto, certo? O sorveteiro. A luz atrai maricórdias. O melado, português. A flor atrai as abelhas. Mal se escuta ao longe o brito. É sorvete, vai querer? Aparece sem demora. As crianças a correr. Quero de creme, de espalhos. Pés de louça. Um de abacate. Eu, de manga. Um de norango. Eu quero um de chocolate. Certo? Sim. Então nós vimos. Oi. Agora, lê a frase abaixo. Beto gosta de andar de bicicleta. Nós vimos aqui que nós temos várias palavrinhas, né, crianças? Temos uma pessoa que gosta de andar de bicicleta. Então, esse conjunto de palavras, essas várias palavras, elas formam uma frase. As frases são vidas de formas diferentes e com intenção diferente. O sinal de pontuação serve para determinar isso. Então, o papel eu vou ensinar de pontuação é para determinar que tipo de frase a gente vai ouvir. Sara tomou o suco. Na frase, Sara tomou o suco. Que sinal nós temos aqui? Qual ponto? Um ponto. Um ponto final. Então, sem um ponto final, eu estou fazendo a pergunta. O que eu estou fazendo? Dizendo. Eu estou dizendo, eu estou afirmando que a Sara tomou o suco, certo? Então, o ponto final é usado no final das frases, indicando que a frase terminou. E ele é usado nas frases afirmativas e negativas. Certo? Por isso que a gente sempre coloca o ponto final, o final do texto, de frase, porque a gente indicando que a frase terminou. O que o texto também terminou. E assim? O que eu estou fazendo o final do meu livro? É, a sua colocou. O que é nada? O que é nada? Quem sabe? Por que você está com o meu casaco? Eu coloquei. Por que você está com o meu casaco? Então, a frase terminou com o que? Que tipo de ponto é esse? O ponto de interrogação. O ponto de interrogação. Como se eu estiver perguntando. Luna, por que você está com o meu casaco? Então, é o que? O ponto de interrogação. Mas o ponto de interrogação é para quê? É uma pergunta. Então, o ponto de interrogação, eu digo para a frase a pergunta. Então, o ponto de interrogação indica uma pergunta. Chamamos essa frase de interrogativa. Então, o sinal é um ponto de interrogação e a frase inteira é interrogativa. O tipo de frase. Uma pergunta por que você está com o meu casaco. Muito bem. Como é uma pergunta, então, a gente está com o meu casaco. Um interrogativo. A gente está interrogando. Entendeu? Agora? Agora, agora, agora. Que menina. Bonita. Bonita. Olha só. Terminamos com o que? O ponto de ex-clamação. O ponto de ex-clamação. Isso. O nome desse... Isso, não parece ruim? Faz um trabalho? Sim. Então, o nome dele é ponto de ex-clamação. Eu estou ex-clamando. Eu estou admirando. Nossa, que menina bonita. O ponto de ex-clamação é tipo um ponto de admirar. Isso. O ponto de ex-clamação, eu digo que é a frase expressa. Admiração. Medo. Ou espanto. Chamamos essa frase de exclamativa. Se eu estivesse dizendo assim. Ui. E no final colocasse um ponto de ex-clamação. Então, eu estaria indicando o que? Medo. Eu falo assim. Que susto. Então, eu estaria colocando o ponto de ex-clamação no final. Estaria indicando o que? Esse ponto. Certo? E a menina disse. Eu gosto muito da vovó. E a menina disse. Observe aqui. E a menina disse. Nós temos o que? Dois pontos. O que foi que a menina disse? A menina disse que eu gosto muito da vovó. Então, depois desses dois pontos, ela falou. Eu gosto muito da vovó. Então, os dois pontos indicam o que? Que uma pessoa irá falar. Certo? E a vírgula indica o que? Olha só. Comprei. Comprei. Lápis. Borrachas. E brilhos. Borrachas. Cadernas. Ela comprou muito coisa, né? Comprei. Lápis. Borrachas. É preciso. Lápis. Cadernas. E a vida. Muito bem. Então, a vírgula serve para quê? Para separar as palavras. Ela fez tipo um língua do que ela comprou. Ela comprou lápis. Comprou borrachas. Língua. Cadernas. Cadernas. Vírgula. Para quê? Para levar para a escola. Então, tudo isso foi separado por uma? Vírgula. Vírgula. No caso, foram várias vírgulas, né? Então, ficaria muito estranho se ela tivesse conseguido o reto, né? Sem vírgula nem nada. Comprei lápis, borrachas, agenda, não, não. Para se ela estava falando corrido, né? Então, essa vírgula serve para isso. Para dar uma pausa e para separar essas palavras. Para se separar. Para se separar. No recreio, Paulo jogou bola. Então, né, Sônia, vai lápis. No recreio, Paulo jogou o quê? Bola. Ele está perto do plano? Não. Não. Ele está admirado? Ele está dizendo. Se ele está dizendo, se eu falo alguma coisa, então eu estou lá firmando. Não é verdade? Então, nessa frase, estamos afirmando uma coisa. Chamamos de frase afirmativa. Então, ela só tem um pontinho aqui no final, né? O ponto final. Então, se ela não está perguntando, se ela não está admirada, não está assustada, e tem só esse pontinho final aqui, é porque é uma afirmação. Então, essa frase se chama frase afirmativa. Mas também tem uma vírgula. Tem a vírgula, mas é para separar, para dar uma pausa. Nesse caso aqui, ela serve para uma pausa. No recreio, Paulo jogou bola. Porque eu poderia falar assim. No recreio, Paulo jogou bola. Mas não. Temos uma vírgula para dar uma pausa. No recreio, Paulo jogou bola. Então, essa vírgula sai para não pausa, mas ela está afirmando da mesma forma. Certo? O pontinho da afirmação está aqui para afirmar uma pausa. Então, a bola de marco não está aqui. E usou o ponto final. É uma... Essa frase, vocês até queriam se confundir em chamar de que? Frase afirmativa. Porque é para o pontinho aqui no final, ok? Mas, você vai diferente. Essa frase é uma frase negativa. Isso, é uma frase negativa porque ela tem a palavra não. Eu estou dizendo que o Marcos não... Que a bola de Marcos não está... Está aqui. Você chegou aqui? É uma frase negativa. Então, como tem esse não aqui, então ela se torna uma frase negativa. Certo? Se eu pegasse aqui, no recreio, Paulo não jogou bola. Então, ela passaria... Ela passaria de uma frase negativa. Isso, muito bem. Ela passaria de uma frase afirmativa para uma frase negativa. Porque eu acrescentei o não. Da mesma forma que tem aqui. Se eu pegasse o não e colocasse o sol, a bola de Marcos está aqui, então eu passaria de uma frase negativa. Ela é uma frase afirmativa. Muito bem. É só não deixar de parabéns, viu? Então, o livro é uma frase negativa. Quando tem um não, ela é negativa. E quando tem apenas o ponto final, eu estou falando, eu estou afirmando, ela é uma frase afirmativa. Entendido? Então, agora, nós iremos responder a quantidade da página 106 e 107. O que é que eu faço na primeira questão? Leia as frases e escreva se elas são afirmativas ou negativas. Da mesma forma que nós fizemos aqui. Certo? Eu comprei essa frase azul. É afirmativa ou negativa? Afirmativa. Eu comprei essa frase azul. Certo? Afirmativa. Então, vocês irão colocar a afirmativa. Irão fazer com a quantidade das frases. Ok? Na segunda, tem esses três com a frase. Então, você irá criar mostrado afirmativa, exclamativa, negativa e interrogativa. Certo? A tia fala de todas elas aqui. Só que vocês não irão copiar a adutória. Vocês irão criar uma frase. Ok? Claro. Pode ser frase do dia a dia que você faz, que algum amigo faz. Ok? Terceira. Leia o texto a seguir e contui utilizando o ponto, o ponto final, a vítula, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Certo? Então, vocês vão ler o texto e vão ver o que é que está precisando. E na quarta, leia as frases e escreva E para exclamativa e I para interrogativa. Que sorvete é delicioso? Ele é o quê? Interrogativa ou exclamativa essa frase? Então, coloca o E ou o I. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E aí E aí Obrigado.